O que é o bebê? O que é? O que é? O que é? Você não quer fazer uma foto? Eu vou fazer uma foto. O que é? É escrito assim... É escrito assim... É escrito assim... O que é? É cardíaco? É o seu objetivo. O que é? Como tem risco? Não tem risco... Não tem risco! mas é que eu quero fazer isso ela tem que se tugasse ela está na frente ela está no problema ela está no suficiente ela está no problema mas ela não tem que pegar ela está no hospital Não vai dar dor... Não vai dar dor... Esse é um gordo, papi, perguntando. É um gordo. Não vai dar dor. Não look no chão. No, não vai dar dor. É muito bom. Eu tenho uma pesquisa, eu tenho uma pesquisa, eu tenho uma pesquisa. Eu tenho uma pesquisa. Eu não tenho. Sim, eu tenho. Eu te Andem. Eu te Andem. Amém. 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 Não, não. Seve? É brilhante, brilhante, brilhante. Ok, se senta. Se senta. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, a pele é... Eu não sei se senta em casa. Não, não. Ela gosta de ver. 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 É algo assim. Não, não. Ela gosta de ver. Ela gosta de ver. Agora ela é da frente. Sobre ela e parte do para ela. Ela gosta de ver, ela gosta de ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.